Vou continuar a minha conversa com o António Botelho de Novo Horizonte. A semana passada falamos aqui no programa sobre um produto que ele inventou ou constituiu e que vai ser em breve apresentado na Alemanha. Vamos então falar um pouco mais sobre esta garrafinha azul, António. Vamos lembrar as pessoas o que é que está aqui dentro e o que é que isto é bom. Bem, a gente falou outra vez que tem ingredientes aqui que isso ajuda a fortalecer o sistema alimentar para combater com o vírus, para dar um bocadinho de energia e também ajuda a limpar o sistema. O sistema linfático? Sim, o sistema linfático. Onde é que começa o sistema linfático? O sistema linfático é a mesma coisa que umas veias. Nunca has visto um esqueleto. Nós temos umas azules e temos umas vermelhas. As veias azules são o sistema linfático e as veias vermelhas são as sangrinhas do sangue. A gente vê aquilo é o sistema linfático. O sistema linfático, o sangue, as azules, onde leva o sangue, limpa, que leva o levador de sangue para os nossos órgãos do nosso corpo. As azules são aquelas que limpam os tóxicos do nosso corpo, limpam o sangue, as porezas do nosso corpo, tudo para lá. Não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que fazer esta pergunta, que eu acho que nunca fiz. Qual é o motivo de tirar lymph nodes debaixo do braço, por exemplo, quando eu fiz a operação ao câncer? Porque nós temos o sistema linfático, estamos na garganta, debaixo dos braços e estamos nas nossas groi áreas. O que acontece? Essas, propriamente, as groiandas, nós todos os tenho, só que elas são pequenininhas. Se elas começam a se enchar, elas, propriamente, podem passar uma para a outra, um levador que vai ser passado. Só que temos que, se tiver alguma célula mal, temos que tirar para fora, porque senão ela vai passar. Ela vai, como é que se diz em português, vai levar... Vai levar o câncer ou outra doença a outros órgãos do... O travel por dos títulos qualquer, é isso mesmo. É bom tirar as foras. Ok. Bem, não tinha nada a ver com isto, mas já agora ficou explicado. Vamos, então, falar... O que é que... Tu disseste que a gente pode fazer isso em casa. Sim, a gente pode fazer isso em casa. Então, se a gente pode fazer isso em casa, para que é que, se isso for bom, vamos ir comprar isso a ti? Então, assim, é uma coisa que sempre gostei, é uma coisa dentro de mim, é assim, claro, eu não tenho que fazer isso aqui, posso fazer isto e vão dar lá as minhas histórias que eu tenho, e falar com as pessoas e explicar sobre isto. Mas, assim, eu acho que eu sou daquela pessoa, uma coisa que eu fiz, é assim, a gente temos... Pensa assim, por exemplo, existem milhares de vinhos, não é? E o que é que tu fazes? E tu fazes vinho em casa e podes ver a minha casa provar o meu vinho. Pois sim. O que é que tem? Existe vários vinhos, eu penso assim, o que é que eu posso fazer aqui, dar a constatação às pessoas para fazer em casa, mas também posso dar aos meus clientes na minha casa, está a compreender? E todo mundo consegue vir-te comigo, está a compreender? Todo mundo pode vir-te comigo. Muito bem, tu estás a ser muito bom, mas também, se for produzido profissionalmente para ser vendido ao cliente, ao consumidor, vai ter que levar muitas outras coisas. Isso mesmo, por exemplo, este... Isso mesmo, se eu for para a frente com este ingrediente, este é um ingrediente bom, isso vai virar uma medicina e vai ter que ser aprovada, vai ter que ser com a FDA, estamos muito apropriados para fazer. Isso agora, provavelmente, é um tong feito em casa, a mesma coisa, chegar aqui, dar-te uma comunicação, dizer assim, olha, pões batarraba e pões watercrossers juntas e bebes, é bom para o sangue, mas ninguém não tem resistentemente nenhum, a gente sabe que a batarraba e o agrião tem ferro e é bom para tudo mais, se estás com baixa de ferro, bebe, está a compreender. E nesse momento, isso é um produto que está à venda, isso é um produto que eu fiz uma condição, isso é um produto que não tem, que os ingredientes estão aqui e não magoam ninguém, são, provavelmente, os ingredientes que a gente usa geralmente, claro, se isso virar uma medicina ou uma hepatia, isso vai ter que ser causado por Oxygenation, outros fermentos... Por isso é que tu levas isso à Alemanha também... Isso mesmo, para ver se a condição, depois daí, se eu quiser seguir para a frente, isso vai virar uma medicina, agora isso, eu estou, isso apanhas um tong. Tens para resistar, fazer um pattern, não é? Um pattern, não é isso, tem que ser resistado, tem que dar compreensão à FDA, tem que fazer isso tudo para ver se isso trabalha, estás com a pequena cantenhada contra ela aqui, agora isso apanhas um homemade tonic, um tonic que a gente pode fazer em casa, está a cobrir? É completamente diferente. É a mesma coisa, não é contra ela e fazer vinho em casa, mas é contra ela e fazer moonshine. É como eu, eu vou comprar às vezes sumos, you know, cold-pressed sumos, e diz lá que é ginja, limão, ananás e cayenne pepper, mas não me dão as quantias, não me dizem quanto é disto, quanto é daqui, eu só sei que é saboroso e eu gosto de beber. E tu podes comprar tudo em casa e fazer em casa. Exatamente, mas nunca tem o mesmo sabor, porque não sei como é, o quanto é. Isso mesmo. Ok, então agora podes dizer, o que é que fizeste? Bem, o que é que tu vais provar primeiro? Ok. E tu veres que vais ser a segunda pessoa a provar. Ah, isso é então para te provar na língua. Ah, eu gosto da cor. É só, como realmente tu colocas, pões uma gota. Ok, o que é que eu ponho? Uma gota. Uma gota. Só estás a provar, debaixo da tua língua. Debaixo da língua? Debaixo da língua, tem que ser debaixo da língua. Agora pões para dentro e o que é que achas que tem aí? Alho. Sim, mas tem que ser… Muito alho. Não, tem pouco, tem alho, mas tem alho vermelho orgânico. Tem que ser orgânico vermelho. Tem azeite. Tem extra virgin azeite. E… Tem outro ali. Tem o que? Tem mais um ali. Tem mais um ali. Azeite. Tem extra virgin azeite. Ok, azeite, alho… Hum… Não sei. E vou dizer. Então, aqui tem… Vamos ver para um frasco… Vamos usar isto aqui. Não é má. Eu gosto da ideia do azeite. Não é má. Não é má. Por exemplo, uma criança pode tomar isto. Uma criança pode tomar isto. Cada pessoa pode tomar isto. E se tem… Coloco… Tem duas onças… Para mim a fiz. Tem duas onças… Vamos colocar fazer uma medida para fazer em casa. Duas onças de azeite puro. Azeite puro. Virgem. Virgem. Duas onças… Tenho aqui de… Produto português sempre melhor. Na minha opinião. Esta é português até. Esta é português. E depois tenho aqui… Ponho uma onça de óleo de amêndoa. Orgânico. Ah… E depois tenho aqui também… Ponho aio… Para fazer duas onças de azeite e uma onça de óleo… Coloca-se um dente de aio orgânico, mas vermelho. Um dente ou uma… Um dente só. Um dente só. Um dente só faz isto tudo. Isto tem que ser fermentado. Isto está fermentando. Como é que isso fermenta? Mas tem outra coisa aí que não estás a apanhar. Que dá… Pensa que é o aio, mas é que está a dar o picante. Pensa bem. Te usas muito isso. Ginja. Isso mesmo. Tem ginja orgânica… Ah, o picante é ginja. É ginja em aio. E tem gengibre. Tem ginja e tem gengibre. É o que eu ia dizer. Gingibre. Gingibre. Não era ginja. Tem ginja e tem gengibre. Ah, sim? Tem os dois. Eu coloco uma rodela de ginja… Porque ginja é muito bom para o sistema imunitário. Pois. Bom para constipações e limpar o sistema também. Ginja limpa o sistema. E eu ponho o ginjim juntamente para dar aquele boost à pessoa e ajuda o cérebro a limpar e a energia. Ah, ok. Depois disso, ainda tenho aqui, coloco um limão orgânico, a casca bem moída no passo de ouro. É moída. Por isso mesmo que está fermentado e depois está coado e fica assim. Ah, sim. Isso é do limão. Isso é do limão. Tem uma casca de limão bem batida, que a gente coloca junto. Depois tem… Eu ponho… Vamos ver se parece, por exemplo, meter 5 gotas de vinagre de maçã. Uau! Isso é muita coisa. E depois tem um bocadinho de caio pepper que tem aqui. A gente coloca aqui um bocadinho de caio pepper e tem aqui umas pedrinhas de sal de Malaysian salt. Ah, you know what? Eu acho que… Por acaso o sal ajuda a fatica, ajuda a mente, dá um bocadinho de boost e energia. E o nosso corpo precisa do sal. Isso mesmo. E precisa de sal. Um bocadinho de sal. E o sal não vai fazer mais. Só a gente o que faz, a gente moe isso tudo junto. Tem que ficar entre 6 a 7 semanas antes de ser usado. Depois já é coado e é colocado duas gotinhas, depende da pessoa que quer usar. Uau! Sou Tony. Tu… Quando… Agora tens aí e tens uma quantia simplesmente… Isso mesmo. Agora estou a passar para a Alemanha, não é? E o quê? Mas, you know, tu tens que escrever exatamente o que é isso para nos dar porque eu acho que se alguém em casa quer… A gente ouvimos o que tu disseste, mas não é uma coisa assim muito fácil de pôr junto e depois ainda tem que esperar 7 semanas para poder… Vai… Tem que… 7 semanas coloca no… E tem que ficar… E põe dentro de uma coisa de quê? De vidro… Não, tem que ser vidro e colocar em um frigorífico, tem que ter uma temperatura fresca que é para fermentar. Porque isso, por exemplo, para os nossos cozar e depois já coado e depois já usado. Uau! E know what? Eu até gostei. Não uma… Não… Gostei… O picante vai… O ai dá o paladar… Quem gosta de ai… Não pode beijar ninguém agora… Foi a primeira coisa… Foi a primeira coisa… Não, por acaso já não sinto tanto, mas faz sentido a gengibre… E depois a gengibre pica com caio e pebre e depois temos o gengibre e a ginseng. Sim. Temos os dois juntados que é para dar a força e depois temos uma colher de azeite porque ajuda… Sabes que o azeite ajuda a limpar o sistema. Oh! It's a cleanser. Isso mesmo. É… E depois temos também o outro, temos uma onça, nesse caso a receita que eu dei, temos uma onça de all the amanda pure que também ajuda a limpar o sistema e ajuda também a frutazer o sistema minutário e ajuda o cérebro. Uau! E depois temos a ginseng, porque a ginseng é muito concentrada para o cérebro que dá energia. Exatamente. E também ajuda, depois temos o gengibre que ajuda a combater com outros vírus, contamente com o limão e o aio. os três ingredientes juntos. Meu Deus, eu nunca pensava em pôr esses ingredientes todos juntos. Também há muito tempo que eu tenho pensado, porque já tive vários outros e porque ele tem que fermentar. Se ele fermentar e ficar separado com o azeite e a água, não está bem. Não está bem. Não está bem. Ele tem que fermentar numa base sólica única. Para ficar assim, amarelinho, como tu tiraste aí. E fica… Da maneira que tu tiraste aí. E estás a ver que ele tem que ficar… Esse… A cor do azeite… Pois é. E é um amarelado, está a ver… E ele tem que ficar numa corça de tuxa, estás a ver… E dentro desse amarelo tem um pouco de tudo que tu disseste. Isso mesmo. Que é interessante. E cada gota tem que ter um miligrama disto tudo. Right. A gente não sabe quantos miligramas, porque eu não estou… não estava no computador. Por isso é que vai… Pois é. E isso mesmo. Uma gota pode atingir. E é isso que quando a gente vai… Ah, no Canadá também. Mas como eu vi uma conferência lá e eu tinha lá muitos laboratórios de amigos mesmo, a gente faz isso lá. Porque assim… Porque aqui também existe. A gente quer saber numa gota quantos miligramas está. Que é para saber a receita que vai dar às pessoas para fazer. Isso mesmo. Ponha duas gotas, ponha uma gota… Tem… Sim, sim. Tem MCGs. Pois. Tem dois mil MCGs, está tudo bem. A gente tem que saber as gotas. Agora não sei. Mas a gente faz um julgamento… Por exemplo, é um bocadinho forte quando a gente põe… Quando… Mas já… Mas desaparece. Mas desaparece, é. Mas também… Eu sei uma outra solução, uma coisa que isso vai curar também. Os vampiros… Com o olho todo… Com o olho todo… Com o olho todo… Os vampiros não vêm ao pé de mim… Eu acho que porque sabes que o olho vermelho é mais agressivo, não é? Não dizem que as faticeiras também não gostam de desalho? Isso. Então vai estar aqui, vou tomar mais… Então… É… Faticeira-proof. Estás aqui… Boa ideia. E assim… Só isto… Acho que quem quiser fazer em casa, claro… Isso é para quem quiser fazer… Pois… Não tem… É complicado demais, na minha opinião… Eu vou esperar que tu faças… Eu vou te dar… Eu vou te dar… E quando tiveres um frisquinho a mais… Eu estou a ti… Hello… Eu vou te passar… Eu vou te passar… Eu vou te passar os ingredientes que tu… Se quiseres meter aqui… E depois digo às pessoas… Às vezes… E a gente… Isso é muito bom… Por exemplo, isso não interfere com nada, porque tudo está aqui… É natural… Não tem álcool nenhum… Tanto pode encontrar num frasquinho, como pode encontrar na sua cozinha todos os dias… Depende… Quem não tem isso todos os dias… É sempre meter juntos para fazer… E isso é uma coisa… Agora… A gente sabe que o gengibre, o alho e a casca de limão é muito poderosa para combater com outras gripas agora… E o óleo também é fatal… O azeite é fantástico… O azeite… E o azeite para limpar o sistema… E as coisas nem porem saladas… E ajuda a limpar… Muito bem… Olha, muito obrigada… Fantástico… Parabéns… E espero que quando chegares à Alemanha… Eles vão dizer… Tens aqui um produto que tem o valor de milhões de dólares… Vamos lá ver… Ok… Vamos lá ver… Obrigada Tony… Até à próxima… Até a próxima se vocês quiserem… Neste segmento, fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural… Se tiver alguma dúvida… Deve sempre de consultar o seu médico de família… Antes de experimentar algo de novo… Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton… Tem chouriços frescos todos os dias… E uma grande seleção de produtos portugueses… Aperto 7 dias por semana… Com saldos semanais… Pratos diários… E frango na praça aos fins de semana… Esperamos para a sua visita aqui no Alves Mites… Obrigada… Procure chouriços e morcelas de Alves Mites… Na sua loja local… Associação Amigos do Rap de Peixe do Ontário… Convida-os a participar no 21º aniversário… Sábado 21 de Setembro… No Salão do Local 183… Jantar servido por Cabral Catoing… Música com Mesh Mesh… Atuação do tradicional bailo dos pescadores… E ainda sorteios e surpresas… Reserve já… E participe… No 21º aniversário… Dos Amigos do Rap de Peixe… Música com Mesh… 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 Música… Música com Mesh… e o elegante e superior resort Barcelonaia Colonial. De janeiro a 24, por uma e duas semanas, venha fazer férias com gente da nossa. Confirme as suas férias de inverno até 28 de setembro e por mais de 500 aulas. Entretenimento exclusivo com Dússão Luso, Elisabeth e Tony Gouveia. Em janeiro e fevereiro, saia do frio para a fantástica Praia de Riviera Maya. Reserve já o seu lugar na Praia do Barcelonaia Colonial com o Festival de Inverno de Gente da Nossa.